Gente, a minha quarentena está sendo assim, olha, cada dia eu mexo um pouquinho aqui com as plantinhas, olho tanto de mudinhas, lá atrás tem mais, e aí eu tô aqui aproveitando que a minha bebê está dormindo e eu estou aqui mexendo com o replante de algumas plantas, algumas gluccinhas, estou replantando, trocando a terra, estou trocando a terra também de algumas suculentas, olha gente, por aqui tudo tem mudinhas de plantas, ali tem tapete de rainha, aqui embaixo também tem mais plantas, todo lugar aqui tem planta, ali fora, e assim vai, olha só, aqui tinha mais plantas penduradas, só que elas eu replantei e aí eu não coloquei aqui em cima porque esquenta muito, então eu tenho que deixar elas adaptar de novo ao novo substrato que eu plantei elas, depois eu coloco aqui pendurada novamente. Então é só isso, agora eu vou encerrar o vídeo para eu dar continuidade aqui no meu trabalho. Tchau, tchau, um beijo, até o próximo vídeo.